Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita bênção, muita vida, muita vida na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, se você tem um problema na vida e vive reclamando deste problema, e vive reclamando deste problema, e vive reclamando deste problema, parabéns, e não faz nada, parabéns, você acaba de ser intitulado como um tadinho, coitadinho, bichinho, tadinho, coitadinho. Mas se você quer vencer, escuta o que o pastor João está dizendo, todo mundo tem problema, é ir para cima do problema, em nome de Jesus, se apegar com ele, e ele vai resolver o seu problema. Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para resolver problemas, eu vim para ajudar, eu vim para dar força, para você ter vida, e vida com abundância. Então, todos têm problemas, uns mais, outros menos. Ou você pensa que só você tem esse problema no mundo todo, é claro que não, deve existir centenas e centenas de pessoas que têm o mesmo problema. uns nunca saíram do lugar, outros conseguiram se libertar. Que você faça parte dessa turma que conseguiu se libertar. Então, se você tem um problema, vá para cima do problema, vá lutar, fazer o que for necessário, para resolver esse problema, em nome de Jesus. Agora, se você fica só se lamentando, ah, eu tenho problema, ah, eu tenho problema, ah, eu tenho problema, ah, eu tenho problema, vai continuar desse jeito, e se tornará um tadinho, um coitadinho, um bichinho, oh, meu Deus do céu, não, você não deve querer ser tadinho, nem coitadinho. Você tem direito de ser feliz, mas tem que se mexer, tem que fazer a sua parte, tem que tocar nas orlas de Jesus, tem que gritar, tem que fazer como o século de Jericó, você tem que participar do seu milagre. Reclamar do problema, se resolvesse, João Iusso de Assis iria dizer, reclame, reclama, reclama, dormindo, tomando banho, no banheiro, reclama, mas não, reclamar do problema, não destitui, não enfraquece ele, ao contrário, aumenta. E o que nós temos que fazer? Temos que fazer o que tem que fazer, temos que fazer o que tem que fazer, vamos usar de tudo que for necessário, no espírito e na matéria, para resolver o problema que você tem. Lembre-se que tudo é um conjunto de tudo, tudo é um conjunto de coisa, então, nada é só uma coisa só, nada, N-A-D-A, nada é uma coisa só, tudo é um conjunto, uma soma de somas. Então, o milagre também é uma soma sua com o de Deus, mesmo que você faça 0,0,01%, mas você tem que fazer alguma coisa, você tem que mexer, nem que seja o dedinho. Então, não adianta reclamar ou se ter pena de si mesmo, um dos piores sentimentos que existe é ter pena de si mesmo. Esse sentimento é destruidor, é horrível, é maléfico, não tenha pena, você não é a pior pessoa do mundo, também não é a melhor, mas você tem que dar teus pulos espirituais, fazer voto, correr atrás, tentar, não conseguiu, tenta de novo, não conseguiu, tenta de novo, vamos embora, vamos embora. Agora, em nome de Jesus, confia em Deus e confia em você mesmo, se você não confiar em você mesmo, já era, se você acreditar que esse problema é insolúvel, não tem jeito, então não tem mesmo, não fica assim. Mas se você acreditar, tudo é possível o que crê, vamos lutar, vamos fazer o que tem que fazer, e vamos acreditar em Deus e partir para tocar nas olas do vestido de Jesus, e das olas do vestido de Jesus sairá poder para desfazer todo o mal e levantar você, porque grande é o Senhor Deus. Ah, meu Deus, todos têm problemas, e você tem que ver aqueles que tiveram os mesmos problemas e conseguiram vencer. Como é que eles venceram? para que você imite, imimite até, imite, faça o mesmo, através da fé, e consiga os mesmos resultados. Se você não sabe o que fazer, imite os vencedores. Pastor, eu não sei o que fazer, então imite os vencedores, porque já é um primeiro passo para você vencer também. Exemplo, está com problema conjugal? Estou. Como é que os vencedores de problema conjugal fizeram? Fizeram assim, 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 então eu vou fazer também. Então, uma pista, um norte, não adianta ficar só reclamando, só reclamando. Tem que fazer algo, tem que fazer algo. Voto, pactos, manda sua cartinha para nós, vamos orar? Vamos, insista, acredite em Deus e acredite em Jesus Cristo. Ele vai te ajudar. Jesus não veio a este mundo para te criticar, Ele veio a este mundo para te ajudar. Porque você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, nós precisamos de ajuda. Não é feio, não. Feio é ficar reclamando, 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 falando, reclamando, falando, reclamando, falando, reclamando, falando, reclamando, reclamando, falando. Ou querer que os outros tenham pena de você. Assim, você está lascado. Você tem que dizer, não, eu tenho minha autonomia. Eu e Deus a gente faz proeza. Saltaremos muralha, derrubaremos muralha. Deus está comigo. Ele é meu refúgio e fortaleza e nele confiarei. Paz e luz e lute. Se levante, não reclame só não. Faça alguma coisa. Mande sua carta para mim. O endereço está aqui no final. Muita paz e muita luz. Amém.